41 minutos no segundo tempo, momento de expectativa aqui no Engenhão, Bottinelli bateu, gol! Ele já apareceu, com sua perna direita, muitos gols ele já fez, já pode ficar com medo, você vai virar freguês, bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli, não tem conto e nem Montilho, o novo craque é Bottinelli, bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli, não tem conto e nem Montilho, o novo craque é Bottinelli. A torcida do Mengão, já está sorrindo à toa, pelo caque no Maraca, ai meu Deus que coisa boa, e seus gols de cobertura, são um marco na carreira, com a camisa 18, o Mengão vai pras cabeças, bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli, não tem conto e nem Montilho, o novo craque é Bottinelli, bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli, não tem conto e nem Montilho, o novo craque é Bottinelli. Bota, bota, bota é gol, bota, bota, bota é gol, bota neles Bottinelli, o franguinho já chegou, bota, 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 bota é gol, bota neles Bottinelli, o franguinho já chegou, tá ligado? El Polo, o novo craque do Mengão, tá ligado? 2011, é tudo nosso, vamos lá Mengão, tamo junto! Flamengo!